Já teve alguma vez que você já participou com você, ou que você estava vendo de alguma treta, alguma briga de orquestra, alguma coisa assim ou não? Ah, como violinista? Nossa! Várias, várias. Tem umas bem pesadas. Tem alguma que dá pra contar, sem falar nomes e orquestras? Alguma situação que dá pra falar ou não? Eu era violinista de uma orquestra. Não, é que ele já morreu, será que eu posso falar? Não sei, não sei. Sem citar nomes, então. Sem citar nomes de produção, podemos usar nomes. Não tocar numa orquestra, uma orquestra sinfônica e tal. E aí a gente foi acompanhar o Hermeto Pascual, na primeira virada cultural que teve em São Paulo. Foi lá no auditório do Ibirapuera. Enfim, a gente tinha ensaiado tudo, né? E aí o Hermeto faz as improvisações dele, com uma chaleira, com um piano, talvez, não sei. Mas era com o piano, era uma coisa assim que dava... Tava claro onde que ele ia acabar a improvisação dele, né? Entendi. Como é que chamou? A cadência dele, né? A cadência dele. E a gente ia atacar, né? E aí ele dando a deixa, que acabou a cadência, né? Pra orquestra entrar, a maestra não entrou. Aí ele voltou um pouco, fez o que, isso aqui. Ah, deu a deixa, sempre aquele trinadinho ali. E o músculo já tinha percebido. Já, já tava todo mundo duro de nervosa, suando frio aqui. Mas ninguém pode atacar se o maestro não abaixar o braço. Mesmo que a gente tenha a maior certeza que... Sim, senão vai dar uma zero, porque alguém não vai, o outro vai. Não vai, o outro não vai. Não vai, não. E o maestro, assim, ó... Tranquilíssimo. Eu não sei se ele tava em Narnia, eu não sei se ele tinha arranjado um ranço. Não sei o que aconteceu, eu sei que ele não entrou. E assim, ele deu umas quatro... Umas quatro... Tipo, ó, acabou. Entra a orquestra, né? Pra terminar a cadência. Aí uma hora... Aí o Hermeto gritou. Entra! Porque o Hermeto é de poucas palavras. Aí o maestro... Aí o maestro ainda deu um tempinho. Não, não, não. E vai quando eu quero, sabe? Aí o Hermeto já tacou com um acorde e saiu verde. Já é branco, né? Já é verde, um pimentão. E saiu do palco. E aí começou o público ali. A orquestra aqui, né? Com violino aqui. E já batendo boca, sei lá, com produção. Aí o maestro saiu, tentando... Eu não sei o que aconteceu, cara. Eu não sei se foi por maldade ou se foi por muita distração do maestro. Mas deu muito ruim. E no meio do concerto... Não tomou veivância naquele dia. Não é gardenal, não. Não é pra loucura, não. Não tomou veivância, ele não... Ficou meio avoado. Caramba, meu. E aí deu... E assim... E a orquestra inteira, o público, ouvindo os berros. E falando palavrão. E falando... Porra! Não sei o que lá! Você tá me desafiando! E o público... E os músicos não sabiam o que fazer. Não sabiam o que fazer. Sai do palco, fica no palco. Porque eu não tinha acabado o concerto. Nossa, cara. Foi uma situação bem... Entre outras, né? Nossa, legal.